Com licença aos nossos ancestrais, donos do IPCN, abenço aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Estamos iniciando em memória ao nosso ex-presidente Janário Garcia. Eu queria dizer, lembrar que o Janário foi minha inspiração para procurar o IPCN. Na verdade, eu vi uma entrevista do Janário na TVE em 1990 e na semana seguinte eu fui procurar o IPCN e fui recebido lá pela Mauri Mendes, que na época era o presidente, o presidente era o Sebastião, e estava lá o Sebastião e a Mauri. Quando eu fiz minha associação, me associei ao IPCN. Talvez por ter sido ou estar na geração dos que foram fundadores do IPCN, e nós chegamos, nós, alguns como eu, mais uns poucos, chegamos no prédio do IPCN antes da ata de fundação. O que eu falava, Janou, para mim, é dizer que a gente desenvolveu grandes atividades de combate junto ao IPCN, a qual ele sempre é uma pessoa de grande importância, não só mesmo a nível nacional, como a nível internacional. Difícil eu sair do pruno, hoje eu saí do pruno, fiquei meio desnorteado até assentar, entender a realidade. E o que passa, o Januário, e a figura do Januário, com aquela pônia, ele eternizou aquela pônia, transformou aquela pônia como símbolo, com aquela elegância. Eu conheci o Januário logo assim quando eu entrei na militância, sempre ele com a câmera dele na mão, registrando os nossos momentos. Ainda o peguei na época quando foi presidente dessa casa. Tenho muito respeito, carinho, admiração. E como eu sou uma pessoa que acredito em reencarnação, então nada acaba aqui. Com certeza, ele está sendo muito bem recebido no Januário. Então, o Januário é isto. Tudo que já foi dito no dia de hoje para o Januário. Então, essa é a minha homenagem ao Januário, ao trabalho que esse homem deixou para o movimento negro. Nada irá apagar. Existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Januário Garcia. O IPCN está de luto por seu grandioso membro, mas luto, para nós, é verbo. Januário Garcia, presente. Januário Garcia, presente. Januário Garcia, presente. 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 Januário Garcia, presente. Januário Garcia, presente. Januário Garcia, presente. Januário Garcia, presente. Presente. Januário Garcia, presente. Januário Garcia é presente Januário Garcia é presente Januário Garcia é presente Voltei a PPCI Com esse empurro Isso aqui não pode acabar Por memória dele Renato Radical Lélia González Todos esses roteiam Portanto, eu não obituava Esse negócio Por conta desse Desmonte que eles fizeram Então a gente não pode Deixar acabar Podemos, é dever nosso Não só reestruturar essa casa Como também renovar Essa casa com jovens Eu quero o filho de muitos de vocês Como minha mãe pegava na mão E levava todo sábado no IPCM E está aqui, o resultado está aqui Por conta onde vai Por conta onde vai O parente do Kisá Banu do mar E chora Congo Chora Congo